O advogado Manuel Tillman terá impedido o processo de mediação do terreno que pertence a Algeira Ximenez. Houve desentendimento entre a proprietária do terreno, Algeira Ximenez, e advogado Manuel Tillman por desconfiar que o advogado impede o processo de mediação do terreno que pertence a Algeira Ximenez. O advogado Marito da Silva explicou que o tribunal decidiu o terreno e pertence a Algeira Ximenez, mas o advogado terá impedido o processo de mediação do terreno. Marito da Silva disse que vai continuar a efetuar a mediação do terreno junto da proprietária do terreno com base em decisão do tribunal. Relativamente ao assunto, a RTT tentou confirmar junto do advogado Manuel Tillman, mas receita dar comentário. e notificação para comentário. Novahitutang para media sosial Siraselek.